Você está no canal Hot Notícias. Muito bem, gente, vocês já comentam aqui embaixo, ok? Qual desses casais você quer que seja eliminado do programa PowerCup Brasil 2019? Temos aqui os seguintes casais para você votar. Eliezer e Camila, André e Drica e Tati e Braga, ok? Comenta aqui, explica o porquê, vai, não custa nada. E, galera, vamos aqui detalhar como está o percentual desses três casais. Antes, peço vocês deixarem o seu like e também se inscreverem no canal se vocês querem saber notícias do PowerCup. O seu canal é aqui. O casal André, Marinho e Drica estão na DR por conta do pior desempenho nas provas dos casais. Já Eliezer Ambrose, o polêmico Eliezer e Camila Salgado e Tati Zato e Marcelo Braga é pistão por conta das piores pontuações na rodada. Vai lembrar que Eliezer e Camila já tinham sido eliminados antes, mas voltaram na repescagem na última terça-feira. E aqui, pessoal, de acordo com o canal Fica Esperto, que faz uma enquete bem bacana lá, os números são os seguintes, Tati Zato e Marcelo Braga têm 9% para serem eliminados, Drica Marinho e André Marinho, 18%, e Camila Salgado e Eliezer Ambrose, tchan, 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 olha só isso, gente. Antes de mais nada, eles estão com o número bem alto e eu pergunto para vocês, por que Eliezer e a sua esposa estariam assim? Eu acho que é por conta das tretas, né? Enfim, comendo aqui o que vocês acham. O número dele é o seguinte, 73%, portanto, se eles não forem salvos, eles saem de qualquer maneira, né? Não tem jeito, eles vão ser eliminados. E eu também acredito nisso, né? Por conta do Eliezer ser um cara bastante treteiro, acabou voltando a repescagem, já arrumou confusão com Mariana, com o marido dela, enfim. Isso é bom para a gente aqui, né? Que faz notícia, isso é bom para vocês em casa, né? Que estão vendo o programa, que sempre gostam de uma treta, mas vamos combinar, né? Na hora da votação, eles batem e saem. E vocês, concordam comigo?